Bom dia irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dormimos aqui em Uberaba, chegamos aqui umas seis e meia, já estava muito cansado, a gente resolveu ficar por aqui, né, porque tem um trecho aí no Paulo Uberlândia, nesse sentido aqui, né, dentro de Uberlândia, muito buraco, muito trânsito, e a gente resolveu descansar. Acordamos cedo, mas aí eu vivi ao nível da água, estava um pouco baixo, tive que comprar uma garrafinha dessa aí para completar, e outra coisa que eu vi aqui, correia, correia está desfiando aqui, trocar essa correia também para o alternador. Vamos seguir viagem, mas levar em sentido a prata, amém? Deus abençoe, até mais. A igreja vai subir, ô Glória. Vamos embora. Glória a Deus. Enfrente com o sol. Agora pega aí o VPS aí. Ai, Deus. Aí no sentido prata. 7,51. Olha aí, cidade de prata. 144 quilômetros. Isso aí é lindo. Joga fora esse cigarro, já cedo, com a cerveja na mão. Não é adianta, pra mim, é esse mesmo. Olha, já cedo com cerveja e cigarro na mão, misericórdia. Mudando de rota, eu ia passar em Fernanda, mas... Quero passar por dentro da cidade lá, não demora demais. A estrada lá estava ruim, ultimamente ali passou, e por acaso. Perto do posto aqui, nem encontramos isso aqui, ó. Deixar um folheto aí. Primeiro do dia. Nossa, é, é. Senhor, é de Deus, hein. Essa cidade aqui tem trabalho, hein. Pra quem quer evangelizar, né. C e A, moda gospel, viu. C e A. C e A, moda gospel. A outra lá, igreja evangélica, assembleia de Deus. Ah, é, tá. É. A disputa por membros é grande, viu. Poxa, é fé. O problema é almas. Essa é a ideia de Uberlândia, né. Vou pegar esse caminho aqui. Não. Não me recordo de ter passado por aqui, mas... Era de Dejaboo. Era de Dejaboo. O problema. Não me recordo de ter passado por aqui. O problema, mas... Enfim... E aí. Acabafia vai. Não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A casa é amarela. A casa é amarela. Intergrita. Intergrita. Olha que lagona. É o rio. Nossa, que paraíso. É o rio. É o rio. É o rio. É o rio. Que um berapa. Um berapa. Passa o paraíso. Bonito ele. É o rio. 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 Vale a pena parar só para ver esse rio. Água limpa. É o rio. Nossa. Deu tempo para ver as pedras aqui. Deu tempo para ver as pedras aqui. A chamaconda lá. Do outro lado tem mais pedra. Olha o caminhão. do outro lado. Olha que lugarzinho bom. Olha que o pessoal. Acho que desce ali para pescar. Lá naquele cantinho ali. Aham. Sombra, né? Que água. Ah, som. É fundo aqui em rio, hein? Olha. Só vê as pedras. Não deve ser muito o fundo, não. É. Mas não é, não. Vambora, vambora. Só uma paradinha. Só para ver, só. Que perigo. Carro velho desse. Correndo feito um doido. Ah, para a gente é... É bom às vezes dar uma paradinha. Dar uma esticada na perna. Também. Vamos continuar lá. Aqui só para mostrar aqui, ó. Fazenda, né? Proibido pescar. Pois é. Vale a Deus. Comprar uma fazenda dessa com um rio desse. Só para político rico, velho. Esse rio aí maravilhoso. Esse político janta muita riqueza aqui na terra. Depois tu vai adiantar porque não vai ter uma gota d'água. Continuar. Começamos a subir aqui um acerto. 60 quilômetros. Chegamos em Campo Florido. A estrada passa no meio da cidade. Chegamos em Campo Florido. A estrada passa no meio da cidade. Está na cidade. Lá na municipal. Uma loja de fumento. Cô mercando. Ó os pneuzão, ó. 2.662. Aqui, a loja que não tá indo. Na pastelaria A casa de baixo Acabou a cidade Assembleia de Deus Padureira Tem folha da casa Olha a parecida Nossa, o que é isso aí? É açougue Açougue Vou levar um folheto lá Olha que é uma casa de água Para eu ter um azeite Os portais estão se abrindo E portais azeite para nós E cuidar essa rio Que é a luta do azeite Esse banho chegou E eu de meu dedo quero começar a imitar Abre-nos a porta, Senhor 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 É parecida também É Enchei lá o solito lá no pé da estátua Lá no açúcar Está dizendo que é outra Olha que idolatria Não pode parar muito não Casal do Carmoã Pipulhão Está mesmo lá Casal de árbitros Não dá para ver o que que é Eita Não dá para ver 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 Tranquilo Pois é Pista dupla ainda é tranquilo Estrechinho só de pista dupla Cominha Quase que ela passa na frente Quase que é atropelada Ela viu que ia andar lá Atropelar a curva Fiz a curva Empecemos Vamos tentar ir direto até Itumbiara Fácil descer só no posto décio Não tem banho A festa começou ontem, mas o maior movimento vai ser no show do Roberto Carlos, que é domingo à noite É, meu céu, aqui está bem carregado desses aviões Ontem e hoje, a gente só viu fumaça de avião Vou soltá-la para fora Dá até para ver o risco do céu Você vai conseguir? E aí O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Mudar-se em ordem as estrelas E ao parar os seus limites Eu me sinto tão insentido No seu corpo aquece Não há pergórios, nem quadras Que se festem diante da sua voz Não há pergórios, nem quadras Que se festem diante da sua voz E a tempestade se acalma Na voz daquele filho Nove e vinte, certo? Quanto tá maldando? Quatro! Quanto tá maldando? 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 Quanto beijando me Quanto é que é que? Quanto é qualquer fingers de verdade Olha o avião risco que ele está deixando, olha o céu como é que está E aí, mano! O diabo está envenenando todo mundo. Só Jesus para proteger os crentes. Não sei se vai dar para vocês verem. Tem mais um começando lá em cima. Não dá para ver direito, não? Não, mas tem pressa. Já não tem pressa. Já não tem pressa. Você vê que aquele lá está mais alto. Não dá para ver, não é porque é do sol. Não, aquele lá está mais alto. Não dá para ver. Não dá para ver. É um negócio incendio. Está no sol, a qualidade do sol. Olha como está esse céu. Meu Deus. É, o rei está voltando. É, o rei está voltando. É, o rei está voltando. O rei está voltando. É, o rei está voltando. É, o rei está voltando. É, o rei está voltando. Olha lá, aqui. É, o rei está voltando. É, o rei está voltando. Ah, é o rei está voltando. Eu vou Nós chegamos no posto Pratão Aí eu tava entregando o folheto aqui, ó Nos carros Damos uma paradinha pra tomar um café Descansar um pouco, meu Dói os nervos, dói as costas E aí eu saí entregando o folheto E a cara ficou fazendo café Aí apareceu um casal Querendo conhecer a Kombi Que eles tem vontade de montar uma Kombi Home Kombi não, não Uma Iveco, eles querem comprar Vieram do Rio Grande do Sul Pra ir na festa de Trindade Aí quando eles estavam indo embora Eles perguntaram, né A Raquel falou, ah, estamos indo pra lá também Ah, então quem sabe a gente se encontra Aí quando eles estavam saindo A Raquel deu o folheto pra eles Eu vou parar no outro posto lá na frente Aí vai ficar no outro vídeo Outro posto aqui mesmo em Prata Ali tem uma imagem que eu quero mostrar pros irmãos Tá bom, tá bom Deus abençoe no nome de Jesus Deus abençoe no nome de Jesus